Música Que divide o rio Me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios Fura o dedo, faz o pacto comigo Num segundo teu, no meu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai olhar para trás